Essa é a paisra Hong Sakula em 1965 e essa é ela em 2019 com 72 anos. Que tipo de bruxaria é essa? Ela não envelhece? E você conhece o milionário que roubava galinha para colocar gasolina na sua BMW? Não! Hoje listei 7 curiosidades que bombaram na internet. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E antes de iniciar o vídeo, gostaria de te apresentar um aplicativo fenomenal chamado Tradutor U, disponível para Android e iOS. Ele é muito famoso no mundo todo e te ajuda a aprender inglês de forma simples e fácil. E agora está com uma super novidade, mano. Ele tem um dicionário Oxford, um dos mais conceituados do mundo. E mano, entre as minhas funções prediletas está a lupa mágica disponível para Android, que te permite traduzir outros aplicativos e até mesmo textos da internet sem precisar copiar e colar no tradutor, sendo muito mais rápido e prático. Para isso é necessário ir rapidinho em configurações e ativar a opção. Pronto! Ah, também tem a tradução por voz que vai te ajudar bastante. Então não perca tempo, acesse o link aqui da descrição e fique craque em outro idioma. Então é isso, bora pro vídeo. Eu trabalho com internet. É, tem gente por aí que diz que isso não é um trabalho, né? Mas enfim. Porém, às vezes fico envergonhado com o que é difundido por esse meio de comunicação. O desafio do sorvete está fazendo muita gente ver o sol nascer quadrado igual no Minecraft. A graça do desafio é ir ao supermercado. Abrir um pote de sorvete e lamber um pouco. E depois devolver ao freezer para que outra pessoa compre. Eita! Que nojo! É claro que quem faz essa presepada quer se aparecer e posta tudo nas redes sociais. Várias pessoas estão sendo procuradas pela polícia que diz que o ato ceboso pode dar um ano de prisão ou multa de 4 mil dólares. The Adrian Anderson, por exemplo, está sendo intimado pelas autoridades do Texas por conta dessa brincadeira de mau gosto. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Pois é. O ser humano está indo muito longe. E digo mais, é por isso que os ETs não querem visitar a gente. As pessoas fazem corrida na água com veleiro, canoa, barco, jet ski. Mas já pensou em entrar dentro de uma abóbora gigante para navegar? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Parece loucura, mas a prática faz parte da cultura da Nova Escócia, no Canadá. É claro que a abóbora precisa ser igual a da história da Cinderela, né? Gigante. Para suportar o peso de uma pessoa média, esse legume precisa ter 270 quilos. Para fazer a embarcação laranja, basta tirar grande parte da polpa e dar uma customizada com tinta. Após, é só ter bastante coragem para entrar nela. O campeão da competição, aquele que atravessar o lago, ganha 3 mil dólares. Um evento bem curioso, não acha? Recentemente, uma foto de antes e depois assustou a internet. Nela, supostamente, uma mulher coroada Miss Universo em 1965 aparece mais de mil séculos depois. Novíssima, com 72 anos. Mas, e aí? Você acha que é verdade ou só, Photoshop? Eu não sei se é verdade ou se não é. Sim, mano. É verdade. Eu tô passada, chocada. A Paisa Hong Sakula, mesmo tendo 72 anos, aparenta ter 30. Mas qual será o seu segredo? Segundo a mesma, somente uma boa alimentação, exercícios físicos e cuidados com a pele. Porém, uma rede de TV americana foi pesquisar a fundo e descobriu que ela já gastou mais de 2 milhões de dólares com procedimentos estéticos. Sabe como é, né? Puxa aqui, estica, colar e por aí vai. Porém, mano, mesmo assim é algo para impressionar. Imagine você encontrar uma pessoa roxa. Seria, no mínimo, bizarro, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com uma tribo selvagem quando encontrou um homem branco pela primeira vez. Esse vídeo foi gravado em 1976 e mostra o povo Tolambi da Nova Guiné ao encontrar algo que eles nunca imaginariam na vida. Uma pessoa de cor diferente. Veja como eles ficam assustados como se estivessem vendo um fantasma. Ao chegar perto, eles passam a mão para ver se o cara estava pintado. Mas, quando se acostuma, eles ficam felizes com o novo amigo. Essa foi uma cena bem interessante de se ver. O filme Exterminador do Futuro 2 é um dos meus favoritos. Mas você sabia que o ator Arnold Schwarzenegger ganhou 21 mil dólares por cada palavra que ele falou? O personagem que ele interpretou, o ciborgue T-800, falava muito pouco. No total, foram 700 palavras. Como o ator recebeu 15 milhões pelo filme, cada palavra sua custou 21 mil 429 dólares. Tudo isso? Com certeza, muito dinheiro para ele fazer alguns sonhos com a boca. Mas não podemos esquecer da interpretação de Arnold e de que ele fez todas as cenas de ação sozinho sem usar dublê. Tem muita gente que vive só pelas aparências. E um milionário chinês chegou a ponto de roubar galinhas do vizinho para colocar gasolina na sua BMW. As aves da região de Xi'an estavam desaparecendo e muitos moradores denunciaram a polícia que investigou. E para a surpresa de todos, o Lalau era um dos homens mais ricos da cidade, conhecido como Qiang, de 50 anos. Ao ser confrontado, ele confessou que estava passando por problemas financeiros e estava roubando galinhas para colocar gasolina na sua BMW de luxo, avaliada em 1 milhão e 200 mil reais. É sério que ele não pensou em vender o carro? É muita cara de pau, hein? O ser humano gosta de colecionar. Enquanto eu acumulo mangás, tem gente por aí colecionando bolas gigantes de chiclete. Barry Chappell consumia muito chiclete de nicotina e uma vez estava no avião, mas não tinha onde jogar a goma de mascar. Então ele fez uma bolinha. A partir daí, o cara não parou mais e desde 2006 já juntou 95.200 chicletes, o que gerou uma gigantesca e asquerosa bola amarela com 1.5 de circunferência e 80 quilos. Hum, que nojo. A cada goma que é adicionada, ele aquece a esfera para deixá-la mais uniforme. Segundo o Barry, é bizarro o quanto ele sente orgulho por algo tão grotesco. E aí, ô maniacos, qual dessas curiosidades você mais gostou, mano? Deixe aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manac-X que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho